Está começando mais uma TV Atacadão dos Pisos Home Center Quem vende mais barato, vende mais E o nosso estoque é o maior da região, olha só Vem! Não pare esse vídeo, viu clientes? Está começando a TV Atacadão dos Pisos Home Center de hoje Eu tenho muitas novidades pra vocês Temos o maior estoque de pisos da região Balança que hoje tem novidade Pô, pô, pô! E aí clientes, bota o Walker naquele precinho Apenas R$132,99 É uma mega! Chega aí, chega aí, chega aí Com a novidade, bloco de vidro apenas R$29,99 Só aqui no Atacadão dos Pisos Home Center Vem, 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 vem Vem! Balança! Gente, para, 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 para Olha só, kit enrolador forte e leve com mangueira Apenas R$538,19 Vem! Vem! Não para, não para! Balança! Rapaz! Aqui é o lugar, viu? Só tem aquelas duchas Eu quero uma no precinho Deixa eu ver se eu acho uma aqui Opa! Ducha Lorenzetti Top Jet Meu Deus! É Top Jet no precinho R$101,99 Vou levar essa daqui Que eu vou tomar um banho gostoso Mais uma mega, viu? Kit Vildex Gabinete Roma Incolor 40 centímetros Apenas R$584,99 É imperdível, cliente Para tudo, gente! Eu falei Tita e Kini Cinza claro Apenas R$12,99 Só aqui no Atacadão dos Pisos Home Center Dividimos e até 10 vezes sem juros Vem, vem, cliente Vem! Mais uma, mais uma, cliente Olha só que maravilha Vaso Quadrado Apolo Apenas R$159,99 Vale a pena frisar Que temos o maior estoque de pisos da região Filma, Eric! Torneira Esteves Fit Rosé Tá no precinho, meus amores R$287,99 Tá tão barato Que eu vou pegar aqui para revender Que eu não sou besta, rapaz Já fui É isso aí, clientes Essa Fé TV Atacadão dos pisos de hoje Vale a pena frisar sempre, né, meus amores? Dividimos e até 10 vezes sem juros Aceitamos todos os cartões Estamos... Opa! E aí, ó Deixa eu ver aqui, opa Ligação, hora dessa Na gravação Eita, meu gerente Rui Fala, Rui! Kid, rapaz Você não tem o celular, rapaz Fala, mano! O que é que tem de novidade aí? Me conte aí, vai Tô com oferta aqui Perdi para você Porcelanato aqui a partir de R$39,99, rapaz Porcelanato a partir de quanto? R$39,99 R$39,99, rapaz R$39,99, é sério? Só aqui no Atacadão dos pisos Sério mesmo? Pode largar? Fechou Balança! Caiu o precinho! E aí, oi... Tchau!